Música Cobra criada não tem asa, o Planete Ramp tá em casa Sossegado na moral, rapaz Se segurar na cadeira, o Planete Ramp na área Vou ficar ligado que o gatilho não falha O som é chapado, e o Lero vai na lata Preste atenção, meu irmão, isso é ouro, não é prata Não faço o que eu faço, faço o que eu digo Então se liga, se liga, que aqui não ganha no grito O nome é Marcelo, o Hugo é D2 O que tem pra falha, eu falo agora, não tem caô, não vou deixar pra depois Música Eu já disse e digo de novo que o gatilho não falha O Planete Ramp, compadre, invadindo sua área É um, dois, três O meu cartucho eu descarrego de uma vez A mente é a arma, a voz é a bala Sai tudo de uma vez, não tem parada errada Não cola na minha, o flagrante já tá na mente Não percebeu, compadre, aqui é diferente Mas eu tô com os camarada, então tá tudo tranquilo É bom ficar ligado e ver quem corre perigo Se eu saio na balada, o que eu quero é paz Vamos direto ao assunto, deixar de leve trás Se você ainda não conhece, eu vou apresentar Esquadrilha da fumaça E o Planete Ramp Não cola na minha, o flagrante já tá na mente Não percebeu a fumaça, então se liga O Planete sempre presente O Planete Ramp 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 Eu disse que eu não quero você nesses lugares. Eu disse que eu não quero você nesses lugares. Eu disse que eu não quero você nesses lugares. Eu disse que eu não quero você nesses lugares. Eu disse que eu não quero você nesses lugares. Eu disse que eu não quero você nesses lugares. Eu disse que eu não quero você nesses lugares. Eu disse que eu não quero você nesses lugares. Eu disse que eu não quero você nesses lugares. Eu disse que eu não quero você nesses lugares.